Bom, em primeiro lugar, parabéns para todos os papais, bastante saúde e energia. Aqui, em casa, nós vamos fazer... Ah, gente, esse vinho aqui, ó, início, combina com peixes, frutos do mar, viu, gente? É da bodega Agostino, uma delícia, hein? Vale a pena. Então é o seguinte, gente, eu vou fazer um pintado hoje, uma moqueca de pintado. São costas de pintado, né? E eu vou temperar esse pintado, vamos lá. Aqui, salzinho Agosto, entendeu? Pimentinha do reno, ok? E não cortei ainda, mas sempre lavando, viu, gente? O limão, porque esse limão fica patinho congelado aí, ó. Vamos lavar. Então vamos lá. Vamos espremer. O limãozinho aqui, ó. Olha o temperinho, é básico, gente, não vai nada, hein? É sal, pimenta e limão. Olha só, costa de pintado, gente. Uma delícia. Eu vou pôr dois limão. Olha aí. Então, com uma musiquinha muito bacana, que hoje é dia dos pais. Aqui em casa nós temos um papai muito querido, né? Em homenagem a ele, a gente tá fazendo uma moqueca. Uma moqueca de pintado, ok? Então aqui tem dois quilos de pintado, temperado com sal, pimenta e limão. Aí, gente, eu cortei aqui seis tomates maduros, né? E três cebolas. Pode pôr três, pode pôr quatro. Picamos bem pequenininhos. Agora tem pessoas que não gostam muito, então... Então, os pimentão, foi meio pimentão, cortei grosseiramente. Por quê? Tem muita gente que não gosta de pimentão. Então eu corto grande, que aí a pessoa tira. O alcaparra, são duas colheres de sopa de alcaparra. Essas folhinhas de manjericão toscano, gente, que é daqui da minha hortinha. Eu vou colocar uma pimentinha, pra quem gosta, né, gente? No molho ali. E uma pitadinha de gengibre, que dá um sabor. E acabei de derrubar aqui o leite de coco, tá, gente? Então, básico. Então vamos lá. Vai azeite na panela, fogo na panela. Certo? Vamos pôr azeite. Certo? Nós vamos deixar... Nós vamos fazer, primeiramente... Alinho. Gente, nós estamos aqui com umas músicas muito bacanas de fundo, porque hoje aqui é festa. O papai, o meu marido, né? Um pai espetacular. Um pai dedicado, que sempre cuidou muito bem. Me ajudava a cuidar das crianças, dar banho nas crianças, enfim. Um pai maravilhoso, né? Então vamos lá. Cebola. Então aqui a gente vai deixar murchar um pouco essa cebola, né? E nessa cebola aqui, eu vou colocar daqui a pouquinho, um pouquinho de sal, pra dar uma ajustadinha, né? Uma ajustadinha no sal, porque eu já temperei o pintado lá, certo? Então nós vamos... Eu acho que eu vou colocar num fogo mais alto, porque foi mais rápido, né, gente? Mas gente, é o seguinte, essa receitinha é uma receitinha... Eu morava no interior de São Paulo, perto do Rio Paranazão. Então a gente tinha mais acesso com esses peixes, né? E eu aprendi, é uma receitinha bem caseira, bem simples, mas ela tem um sabor, assim, espetacular. Eu acho que vale a pena. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu sou a Carminha, do Diário da Carminha, né? Tô aqui, eu tenho 61 anos e quero mostrar pra minhas amigas, acima de 60 anos, que nós temos que levantar do sofá, que nós temos que fazer atividade física, sempre fazer pilates, fisioterapia também, porque com 60 anos, quando começa uma dor ali, uma dor cá, e eu faço inglês também. Então a gente não pode ficar sentada no sofá. Então é hashtag, filhinhos, tire a mamãe do sofá, né? Graças a Deus, os meus filhos estão me apoiando bastante aqui, no meu Instagram, no meu blog. Então, gente, eu também tenho um blog. Um blog que fala de bolsas, de sapato, daqui uns dias nós vamos falar de fibromialgia. Então é diário-da-carminha.blogspot.com.br Entram lá, gente. Tem umas coisinhas legais lá, pra todo tipo de faixa de idade, né? Então é isso, hoje é dia do papai. Aqui, normalmente, a gente faz muito churrasco, o papai e a família, todo mundo gosta. Mas hoje, o papai gosta muito de um bom vinho, e gosta também de um peixe, peixe frito, muqueca, frutos do mar. Então eu resolvi fazer um agrado, né? Pra ele, que ele gosta muito, então agrado pra ele, e pros meus filhos, né? Que gostam muito. Então é isso, gente, ó. Estamos fritando, como eu estou fazendo ao vivo, né? Estamos gravando aqui, fazendo mesmo. Então vocês veem que demora um pouquinho, né? Essa panela aqui é super legal, viu, gente? Essa panela é uma risoteira, na realidade. Ela é da Tramontina. Eu gosto muito, eu acho ela assim, dá pra você assar, dá pra fazer pudim. E o teflon dela, olha só, é ótimo, gente. É uma dica aí que eu estou dando também, né? Que vale muito a pena. Então eu estou fazendo no azeite, porque o azeite ele dá um sabor, assim, especial, né? Então aqui dentro tem o azeite, tem a cebola e tem o alho, né? Agora, gente, nós vamos colocar os tomates, né? Aí os tomates, olha que lindo, vai ficar uma coisa assim maravilhosa. Então aqui está o tomate, né? Os tomates. Nós vamos deixar refogar isso aí. E agora nós vamos colocar, sabe aquela gengibre? Bem pouquinho, ó, bem pouco. Aquela pimentinha, assim, sabe? Pra dar um charme. Vamos colocar o pimentão cortado grosseiramente. Vocês podem, pra quem gosta, pode cortar pequenininho. Mas aqui em casa o pimentão, ele dá um sabor maravilhoso. Mas tem pessoas que não gostam de ter o pimentão. Então aí é o seguinte, o pimentão eu cortei grosseiramente, né? Então vamos lá. Vamos colocar a azeitona? Eu não tirei. Porque se você tira a sementinha, ele fica muito, sabe, espedaçado. E eu não gosto. É o seguinte, gente. A diária da carminha, eu faço muita coisa no improviso. Ah, não é porque eu não tenho uma coisa que eu não vou fazer, não. Eu faço. Então nós vamos ajustar isso aqui. Então nós vamos ajustar. Nós vamos pôr um pouquinho mais de pimenta do reino. Porque a moqueca de peixe, ela tem que ter um saborzinho de pimenta, né? Então aí nós vamos colocar, sabe aquela pimentinha? Uma pimentinha básica. Qualquer marca, né? Vamos colocar depois o manjericão por último. Então aqui, gente, ó, vamos refogar. Bem refogadinho, certo? E acho que a gente vai ter que dar uma paradinha. Porque ele vai ter que dar uma... Ficar meio líquido, né? Meio mais molinho pra gente colocar as poças de peixe, certo? Então aqui tem os tomates, as cebolas, a azeitona preta. O pimentão cortado grosseiramente. Uma pintada, uma pitadinha de gengibre, né? Uma coisinha pouca de alho, também foi. Pimenta, de dois tipos. Um pouquinho... Pra quem gosta, quem não gosta, tire a pimenta. Estamos aí com o som agora do sertanejo. Já passou aqui Roberto Carlos, agora sertanejinho. Tomando um bom vinho. Eu mostrei pra vocês o vinho. É um vinho que eu trouxe, chama Início. Gente, esse vinho, ele combina assim com o clima que nós estamos hoje. Calor. Ele é refrescante. E é um vinho pra se tomar com queijo brie, né? Com frutos do mar, tipo qualquer coisa. Moqueca, lula, camarão. É uma excelente dica de entrada pra vinho, gente. O Início, e o nome dele é Início mesmo, né? Então, nós estamos aqui. Olha, gente, eu... Eu vou ter que dar um pause. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar aqui, meio copinho de água, pra ele dar uma soltada, tá? Não esquecendo que eu vou colocar um meio copo de água. Não um copo, né? Água filtrada, viu, gente? Porque é mais pura também. É uma... Ó, quase um copo, tá? Aí nós vamos deixar ele fazer aquele molhinho. Aí sim, nós vamos colocar as costas. E agora, com a aguinha, eu coloco o manjericão. Eu tô usando o manjericão toscano, certo? E pra dar gostinho, as alcaparras. Duas colheres de alcaparra. Bom, gente, a base da moqueca tá aqui. E tá um cheiro, gente. Tá demais. O cheiro tá muito bom. Ó, já, já nós vamos poder pôr. Eu queria falar pra vocês que os peixes, o pintado que eu faço, eu não tiro a pele antes. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá com pele. Ele tá temperado com sal, comendo reno e limão. Mas ele tá com pele. Muitas pessoas tiram a pele pra fazer. Eu não. Eu gosto de fazer ele com pele. E depois, na hora de servir, eu tiro essa pele. Eu acho que a pele do peixe, ele dá mais sabor no peixe. Então, eu faço assim a vida inteira. E fica muito bom. Entendeu? Então, nós vamos dar um tempinho aqui pra ver. Caramba, tá maravilhoso aqui já. Olha, gente. Entendeu? Olha. Ah, eu queria falar também pra vocês que depois de pronto, eu vou colocar o prato. Porque eu não sei se eu vou conseguir... Fazer, porque não o vídeo fica muito longo e vocês não vão ter paciência, né? Então, eu vou dar um tempinho só. Vou pôr o peixe. Aí, depois que eu colocar o peixe aqui, eu já mostro pra vocês. Ah, gente. Eu não... Eu coloco peixe por peixe e vou colocando... Olha. Eu acho que já, já, já vai dar pra pôr. Entendeu? Então, nós vamos dar um pause aqui, só pra dar uma amolecidinha no pimentão. Ok? Então, até já. Gente, é o seguinte. Deu uma secada aqui no olho. Vocês estão vendo? Aí, pode colocar mais água pra ele soltar isso aqui. Porque o peixe, gente, vai cozinhar nesse caldo aqui. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aquela hora um copo, não foi? Agora, depois eu coloquei dois. E agora eu vou colocar três. Talvez, na hora do peixe, eu tenha que colocar mais. Bom, aqui, gente, ó. Nós vamos colocar... Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá isso aqui. Olha. Tá faltando sal aqui. Entendeu? Mas eu vou fazer o seguinte. Ó. Ó. Se faltar depois, o sal é melhor ficar menos do que mais. Olha, eu abaixei o fogo, tá? E agora nós vamos colocar as poças. Ó. Você joga uma aguinha, um molhinho por cima. Certo? Aí a gente vem com outra aposta. Entendeu? Aqui. Aí. Assim. De novo. De novo. Vou aumentar o fogo. Eu abaixei. Agora subiu o fogo, tá, gente? Depois eu vou... Mais. E aí, conforme for cozinhando, a gente vai ajeitando, viu, gente? Porque... Tem muito peixe aqui pra pouca panela, tá? Porque aqui a família é grande. E... Ó. Sempre jogando por cima, tá? Ó. Aí, conforme você vai jogando por cima, vai sobrando um espaço. Uma outra aposta. Entendeu? Aí, vamos lá. Aqui, ó. Outra aposta. Aí, vai jogando aqui. Meio que ajeitando. Porque ele vai dar uma encolhidinha, né, gente? Porque... Então, mais uma. Certo? E mais uma. Então, aqui é o seguinte, ó. O fogo tá alto. Então, a gente vai sempre jogando por cima. Porque o peixe, ele cozinha muito rápido. Bom, gente. O peixe é o seguinte. Ele tá do... Agora nós estamos de Marisamonte, viu, gente? Já passou por tudo aqui, tá? Então, é o seguinte. Aqui, ó. Nós vamos dar uma tampadinha na panela. Porque essa panela, a gente tampa, ela vai dar aquele cozimento por cima. Olha. Então, é isso. Essa panela é legal. Mas pode ser qualquer panela, gente. Eu acho que... Ah, eu preciso fazer uma moquequinha, mas eu não tenho toda essa cebola. Quase com duas. Ah, eu queria fazer uma moqueca num peixinho. Não precisa ser pintado. Pode ser qualquer outro peixe. Eu faço peixe, moqueca até de tilápia. O da tilápia é mais ou menos assim. Coloco no refratório. Vou colocando todos esses ingredientes. E coloco lá no dia a dia, tampo a panela e sai uma moquequinha de tilápia. Não precisa... A gente, moqueca, a gente faz de qualquer peixe. Mas, como eu disse, eu vim do interior e gosto muito desse pintado. Dá uma olhada, gente. Como é que ele vai ficando. Ele vai... Olha, eu deixei até um molhinho de tomate ali, desses comprados, caso precise. Porque tem gente que gosta de moqueca bem vermelha. Aqui só tem tomate. Tá bem... Olha como ele já tá ficando, ó. Ele já tá cozinhando. Gente, é muito rápido fazer uma moqueca. Muito rápido. Olha aí. Gente, virando com muito cuidado. Ah, não estranhem de ter a pele. Eu faço com a pele. Mas, na hora de servir, eu tiro a pele, gente. Vocês vão ver. Eu pego um garfo. Sabe por quê? Tem gente que serve com pele. Mas, eu acho muito mais elegante, mais fino. Você tirar a pele. Ah, então, por que você não tira a pele antes? Não tiro porque a pele, ela dá um sabor no peixe. Aí, sim, depois... Gente, aqui depois vai ter um novo ingrediente. Aqui vai meia garrafinha de leite de coco. Na verdade, o pessoal coloca uma. Mas, aqui em casa, o pessoal aqui, acho que não é muito chegado. Então, eu coloco meia. Vocês estão vendo, né? Olha que charme. Eu acho que vai agradar o papai. Torna a fechar. Um segundinho. E, volto a falar do vinho. O vinho início. Acho que levaram a garrafa daqui. Mas, eu vou mostrar depois a garrafa. Esse vinho aqui, eu tomei ele numa bodega na Argentina. Chama início. Eles serviram esse vinho. Olha a cor. Com frutos do mar. Né? E o chefe disse pra mim que combinava muito com frutos do mar. E por isso que ele era o início. Então, a gente, com uma tábua de frios, também, pode combinar bem, né? E combina com frutos do mar. Aí, sim, depois, pode se tomar com vinho tinto, pra acompanhar o peixe. Aqui em casa, eu adoro vinho branco. Espumante, totico. Mas, eu acho que eles vão tomar vinho tinto, pra acompanhar. Vamos lá. O que que eu vou servir essa muqueca? Muqueca. Arroz branco. Só, gente. E, de sobremesa, um pudim de leite condensado. Que o papai aqui de casa, meu marido, gosta muito. Então, fizemos. Eu fiz um pudim de leite condensado. Que eu posso até mostrar também, depois. Simples o cardápio. Com bom vinho, com muito amor, com muito carinho, dedicação. Fazendo o almoço, pedindo os papais. Aqui em casa, nós temos dois papais. Tem o meu marido e tem o meu filho. Que já tem dois filhinhos. Então, eu sou vovó. Então, é o seguinte. Aqui em casa, tá todo mundo telefonando, dando parabéns. É muito legal, sabe? É muito gostoso ser querida e querido, né? Então, tim-tim. Para todos os pais. Que Deus dê bastante saúde, né? Mas, fique sossegado. Porque eu não vou estar ainda mostrando peixe. Porque o pessoal fala, ela fez, fez, fez. E não mostrou o resultado do peixe. E aí, não dá, né? A carminha não faz isso. Certo? Então, a carminha... Mas, a carminha também gosta do meu vinho, gente. Saúde para minhas amigas, meus amigos. E vamos lá, gente. Aqui, de novo. Olha como que ele já tá. Você fecha a panela. O calor da panela envolve o peixe. Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Ó, não é para falar, não. Tá uma delícia, não tá? Tá com uma cara, gente. Muito boa. Eu... Eu acho que não vai precisar pôr molho de tomate, não. Né? Por quê? Sei lá. Não sei se o pessoal aqui em casa... Vou ver. Porque, olha, ele tá bem... É puro tomate, gente. É super saudável. Não tem nada artificial aqui. Ó, eu vou mostrar o negócio. Não sei se já dá para mostrar. Olha a casquinha como é que tá. A casquinha já tá querendo sair. Gente, daqui um segundo, esse peixe tá pronto. Olha só. Você viu que eu vou colocando sempre por cima com cuidado, né? Porque o peixe, ele é muito delicado. E ele... Mas o cheiro tá muito bom. Muito bom. Ah, e eu também vou fazer um... Depois, eu vou fazer um camarão também, para agradar a outra parte, né, gente? Gente, eu... Vocês vão falar, ah, é cozinheira. Gente, eu cozinho para a minha família. Adoro cozinhar para a minha família. Sempre gosto de aprender a fazer coisas. Vocês viram o pimentão, ó? Ele não dissolve. Ele dá o sabor, mas ele não dissolve, viu? Então, fiquem sossegadas, tá? Porque tem pessoas... Olha só, gente, que charme que tá isso, ó. Tá muito gostoso. Eu vou tornar a colocar na mão, gente, ó. Muito cuidado, né? Porque tem que ser... Tá gostoso. Eu acho que tá no ponto. Ele não tá ardido, porque se eu colocar muita pimenta aqui, gente, as coisas não vão andar bem. Mas você viu, tá? Coisa mais linda isso aí. Então, mais um time. Mais um pouquinho, gente. Que vai ficar prontinho já já. Pessoal, eu resolvi colocar uma xícara de molho pronto. Pra ele dar mais cor. Porque o tomate fresco, ele... Ele não dá aquela cor, entendeu? Então, eu resolvi colocar pra quem gosta dele mais vermelhinho, né? Ó, agora ele vai ficar vermelhinho. Mudou a cara. E vamos colocar agora, nesse momento, o leite de coco, tá, gente? Meia garrafinha de leite de coco. Eu usei meia, mas pode usar inteira, tá? Mas eu não vou jogar. Eu vou pegar esse meio e vou fazer um camarão ainda. E vou jogar no camarão. Ok? Bom, eu vou mostrar pra vocês... Como é que fica... O problema da pele. Eu só tô dando mais uma fervidinha, porque... Ele... Pra encorpar essa cor aqui, tá? Entendeu? Nós vamos tirar a pele. Vamos lá. Olha, a pele, gente... Eu tiro sempre lá na panela mesmo. Mas pra mostrar... Ó, aqui já saiu, tá vendo? Ó. Gente, olha que facilidade disso aqui. E contando que... É... Você... É... Pra servir, ele fica mais legal. Eu vou tirar o outro pra vocês verem. Verem, né? Desculpa. Outro. Eu tiro sempre na panela. Eu coloco um prato. Olha, gente. Olha a facilidade disso, ó. Tá vendo? Muito simples. E eu te garanto. O sabor é outro. Olha, mais um. Eu acho que não vai ter dúvida, né? Ó. Ó. Ok? Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Vai... Cheiro verde, gente. Ó. Cebolinha, salsinha... O que quiserem. Ok? Então, isso aqui é o gran finale do peixe. Então, eu pra fazer um agrado aqui pro marido, né? Então, eu fiz um negócio. Eu peguei... Desenformei o arrozinho, né? E agora nós vamos... Vamos pegar o peixe aqui, legal. Olha. Peixe. Vamos lá. Vamos pegar mais um, né, gente? Sem pele. Aí nós vamos fazer o seguinte. Pegar... Vamos pegar um pimentãozinho pra colocar aqui, certo? Uma azeitoninha pra colocar aqui, né? E mais um pouquinho de molho em cima, ó. Gente, o prato... Bom, pra servir, vocês sabem, né, gente? Temos sempre limpar as bordas. O que fica mais aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha. Ok? Aqui tá a nossa muqueca de pintado. A receitinha vai estar no YouTube. Se vocês gostarem, gente, coloca um ok. Coloca um ok aqui pra mim, tá bom? Tá aqui a muqueca de peixe de pintado. Um grande beijo. Um feliz dia dos pais. E não se esqueçam, gente. Esse vinho é ótimo. É da Agostino, da Argentina. Eu levo, combina, super combina. Um brinde para todo papai. Fiquem com Deus. Muitos e muitos beijos. Tchau.